Aqui é a nossa nova loja, meu bebê é o dono da loja, é a dona da lojinha, a placa, a nossa moto lá fora, meu bebê é uma empresária agora, aqui é a outra parte da lojinha, tem ali os expositor, expositor de óculos, ali é o banheiro, banheiro, a gente começou o nosso ano 2020, sem abrir as portas e a gente, vamos trabalhar aqui.